Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve Beatfellas. Chega pra cá, recebam com muito carinho o Penido! Essa vai ser pesada também, hein? Essa vai ser pesada. Bora que vamos. Chega pra cá, Penido. Chega, chega, chega. Você entrega o microfone? Ou então, posso entregar também. O Penido chegou carismático, cumprimentando os jurados. Bora que vamos. Quinta eliminação do dia, hein? Maravilha. Tudo certo, Penido? Sim. Posso chamar? Então, beleza. Então, vamos lá. 1, 2, 3, Beatbox Nacional. Um, dois, três. Beatbox Nacional! Um, dois, três. 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 Eu sou guerreiro Guerreiro Reggaeton 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 Guerreiro Guerreiro Valeu, liga! Tamo junto, caralho! Muito barulho pra perigo! Você é louco? Você é louco! Pelo amor de Deus, hein? O som tá estrelando aí, gente? Tá top? Bora! Bora que bora! Guerreiro! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!